A minha dificuldade, Camila, é parar com os beliscos no período da tarde. O que é que mais tem essa questão de ficar beliscando ao longo do dia? Então, antes de eu te dar diquinhas soltas, eu acho que é muito válido quando a gente trata dos beliscos, a gente pensar Tá, primeiro, que horas que esses beliscos mais estão acontecendo? Segundo, o que você tá fazendo nessa hora? Terceiro, onde que normalmente você está? Por quê? Porque esses beliscos podem estar representando coisas diferentes. Eu tenho clientes, tem casos bem comuns de clientes que acabam tendo essa tendência a beliscar, por exemplo, quando tá no trabalho, no computador, e trabalha no comedor o dia inteiro. E o que a gente começou a identificar? Que, na verdade, esses beliscos que vinham, no computador é pior ainda porque você vai criando esse hábito, né? A gente tá no computador, mastigando alguma coisinha. Então, claro que isso vai fazer com que você coma beliscos, seja amendoim, seja biscoitinho, seja coisa que faz creque-creque. Por quê? Porque normalmente tende a passar um pouquinho daquela ansiedade. Então, às vezes, se o seu trabalho tá te deixando um pouco mais tensa porque tem demandas ali pra resolver, é muito válido e funciona muito bem com as minhas clientes a gente trabalhar algumas pausas estratégicas durante esse período de trabalho. Como que são essas pausas? Para cinco minutinhos e vai ali, sei lá, vai tomar um café, que seja. Outro momento, se é a hora que você tá em casa fazendo nada naquele período da tarde ou da noite, que seja. Será que não é um tédio que tá fazendo com que você busque a comida? Então, é importante que a gente observe realmente o que tá acontecendo dentro de você. E aí E aí E aí E aí